Olá, hoje o Recado Ambiental Sem Noção é sobre o descarte de pilhas. Recado Ambiental Sem Noção Pois é, esta porra aqui está em todos os lugares, no barbeador, no controle remoto, mas o que fazer quando a pilha perde o seu uso? Que pode demorar, inclusive, ou passar bem rápido, de acordo com a qualidade da pilha. Mas aí você me diz, a pilha é feita de metal, então vou jogar ali no metal. Afinal, aqui a gente tem zinco, manganês, aço e às vezes até cobre, se eu não me engano. Mas o grande problema, pessoal, é que esta porra aqui, na verdade, ela está no estado líquido. Pois é, tem metal sólido e metal líquido aqui. Então, isso aqui contamina os lençóis freáticos, escorre para o solo. Dá uma merda e você tem que ser inteligente e cuidar do meio ambiente. Então, venha para algum supermercado, algum lugar maior, assim, que costuma ter esses pontos de coleta e deposite a pilha num ponto específico. Pilhas, baterias e eletroeletrônicos também. Eu não vou falar o nome, mas vocês já sabem, já devem saber onde eu estou. E agora eu vou descartar essas minhas amiguinhas, filhas da p***, antes que elas caguem algum lençol freático e destruam todo um ecossistema, tá certo? Vamos lá, então.